Olá, muito bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Esta mensagem é dirigida aos povos dos imigrantes que atualmente estão a entrar em Portugal de forma absolutamente copiosa. Nós não somos vossos inimigos. Também não sentimos que vocês sejam nossos inimigos. Mas o ritmo a que vocês estão a entrar em Portugal e a forma como se estão a estabelecer em Portugal, muitas vezes, à custa dos contribuintes portugueses, leva a que nós, portugueses, estejamos profundamente preocupados. É que percebam uma coisa. Portugal é dos portugueses e vai continuar a ser dos portugueses. E a maioria de vós vem de países muito maiores que Portugal, muito mais ricos que Portugal, e tendo em conta o tamanho e os recursos naturais dos vossos países, de países com um potencial muito mais grandioso que Portugal. Portanto, nós não entendemos a razão pela qual vocês se estão a estabelecer em Portugal. Alguém vos convenceu de que tinham que vir para Portugal. Alguém que quer que nós sejamos inimigos. Porque é isso que vai acontecer. Voltem para os vossos países. Voltem para as vossas famílias. Para as vossas mulheres. Para os vossos filhos. Porque Portugal é dos portugueses.